Boa tarde a todos, meu nome é Leonardo Moreira, eu sou aluno de doutorado da professora Sérvia, e eu vou apresentar um artigo que foi publicado agora recentemente no começo de julho no Congresso I5, e ele trata sobre processo de recuperação de planos em ambientes dinâmicos multiagente. Então a motivação do meu trabalho, principalmente a minha área de pesquisa, é planejamento multiagente, no doutorado em especial, planejamento em cenários dinâmicos. Por que cenários dinâmicos? Porque eu acredito que tudo que a gente executa durante o dia envolve ações de planejamento, um processo de planejamento, e esse processo é afetado por eventos que não são esperados ou eles não foram planejados. Um exemplo disso, quando a gente acorda de manhã e decide ir para o trabalho, ir para a universidade, a gente tem que lidar com problemas de trânsito, acidentes, ou seja, eventos inesperados. Numa empresa também, uma linha de produção tem a necessidade do trabalho planejado, uma sequência de atividades bem definida para atender um propósito geral, e no nosso caso, mestrado, doutorado também. A gente tem uma necessidade de planejar as nossas atividades, considerando as nossas capacidades para atingir um objetivo. Então, de maneira geral, planejamento é a definição de uma sequência de atividades que são capazes, essas atividades se executadas, transformar o ambiente de um estado inicial para um estado desejado. Uma definição mais ampla de planejamento multi-agente, em específico, é quando a gente está falando da responsabilidade de planejamento e nas capacidades de execução, quem executa as tarefas, essas duas dimensões são distribuídas. Existem vários modelos de planejamento e cada modelo assume uma hipótese, mas as mais comuns são um conhecimento perfeito, então todos os agentes têm um conhecimento perfeito do ambiente instantâneo. As ações que causam, as mudanças causadas no ambiente, elas são causadas apenas pela execução das ações e os ambientes, eles não são afetados por eventos não esperados, ou seja, não existem falhas. Mas o mundo real não é tão simples, então por isso que às vezes é bem complicado aplicar esses modelos multi-agente em cenários de mundo real, problemas reais. Apenas uma formalização aqui para ter uma ideia de ação. A ação é uma tupla definida por um nome, um conjunto de pré-condições e um conjunto de efeitos. Essas ações podem ser públicas quando uma ação depende de pré-condições ou efeitos de outras ações e a transição, que é a aplicação de uma ação em um estado, ela basicamente adiciona todos os efeitos daquela ação, remove os efeitos que deixam de existir naquela ação naquele determinado estado. Então quando a gente aplica uma ação em um estado, a gente transforma o ambiente em um novo estado. Quando a gente faz uma revisão da literatura nessa área de planejamento em cenários dinâmicos, fica claro perceber que existem duas categorias de estratégia de recuperação. A primeira que é o replanejamento, quando se tem um plano inicial e a partir do momento que ocorre ou é detectada uma falha, o processo que é realizado para tentar corrigir o ambiente a partir dessa falha é eliminar todo o plano, as próximas ações daquele plano e substituir por uma nova sequência. Por isso que é um replanejamento. Existe outra categoria que é o de reparo. Então a partir do momento da detecção da falha, não é descartado o restante daquele plano, mas é calculada uma nova ação ou novas ações que são capazes de fazer com que o estado retorne a uma situação na qual aquela sequência de ações podem ser executadas. Seria uma volta ao trilho, digamos assim. Mas qual é o grande problema que a gente procurou atacar nesse trabalho? É que apesar de existir várias estratégias e cada estratégia ter sua vantagem, sua desvantagem, a gente não encontra um modelo de planejamento que combine essas duas estratégias. Ou ele usa replanejamento ou ele usa estratégia de reparo, nunca as duas juntas. E a gente assume nesse trabalho a hipótese que a autonomia dos agentes, a capacidade de trabalhar sozinho, ela é melhor explorada em ambientes de pouca interação. E nesse caso, a estratégia de reparo, ela tem de ser a mais indicada. Então, o nosso objetivo foi propor, construir, desenvolver um processo de recuperação de planos que combine essas duas estratégias, oferecendo condições para o agente se recuperar de uma falha em um processo que ele é bem faseado, tem três etapas bem definidas, tentando aproveitar o melhor de cada estratégia. Então, de uma maneira bem ampla aqui, o nosso método proposto, ele é iniciado com a definição do problema de planejamento, uma instância desse problema. A partir dessa definição, um planejamento centralizado é realizado por um agente coordenador e aí ele já executa alguns testes, se aquele problema tem solução ou não, porque se não tiver solução, não adianta nem tentar recuperar, realmente não tem solução. Mas no caso de um caminho feliz, de um problema possível de ser resolvido, é realizada uma coordenação desse plano. Esse plano, então, ele é dividido em trechos individuais, planos individuais, e cada trecho desse plano total, essa sequência individual, ela é enviada para o agente específico e a partir desse momento desse envio, esse agente coordenador, ele passa a monitorar e controlar o ambiente para verificar se existe alguma falha e se ele vai ser requisitado para realizar alguma intervenção. Quando o objetivo for satisfeito, o problema, a execução, a simulação acaba. No período de execução, cada agente que recebeu o seu plano, ao iniciar a sua execução, ele primeiro testa se aquela primeira ação é possível de ser executada, o ambiente reúne as condições para que aquela ação seja executada, caso positivo, a ação é simplesmente executada e ele retorna nesse loop. Quando uma falha é detectada, a primeira fase desse reparo, o agente tenta fazer um reparo local com as suas próprias capacidades, se ele tiver possibilidade de corrigir, ok, ele corrige e apenas avisa os outros agentes da necessidade de coordenação daquela mudança que ele fez. Caso ele não consiga resolver sozinho, ele vai pedir ajuda para os outros agentes do ambiente, da mesma forma, se algum agente tiver a possibilidade de executar, ele vai informar e avisar para que uma nova coordenação seja feita e caso nem o agente original que detectou a falha ou qualquer outro agente do ambiente tenha a possibilidade de resolver aquela falha, o coordenador vai ser requisitado para realizar um planejamento centralizado para tentar recuperar o ambiente na situação válida em que a execução possa ser permitida. Então, de uma maneira geral, a nossa avaliação, nós tomamos como casos de teste alguns domínios de competições de planejamento, esses domínios foram esses três, Satellite, Logistics e Taxi, eles foram escolhidos porque eles apresentam diferentes níveis de acoplamento e acoplamento aqui a gente entende como nível de ações públicas que aquele cenário cria e nessa variação, desde 26% até 100% de ações públicas, nós podemos classificar esses domínios em três grandes grupos, seriam os grupos fracamente acoplados ou com acoplamento intermediário ou com fortemente acoplado exatamente nessa sequência. Satélites são os fracamente acoplados, tem um baixo nível de ações públicas, o problema logístico já é um nível intermediário e o problema táxi, ele já tem um nível de acoplamento de 100%. O que ficou claro aqui nas nossas simulações é que quanto maior o nível de acoplamento, maior a necessidade de andar naquelas fases de recuperação. Então, num problema fracamente acoplado, apenas o primeiro nível de recuperação é necessário para resolver o problema, o reparo local. No nível intermediário, eu já preciso acionar um pouco da segunda fase, que é pedir ajuda para os outros agentes. E no nível acoplado, eu preciso percorrer todas as fases para conseguir resolver aquela fase. Então, isso aqui é apenas um gráfico para mostrar um pouco do que eu acabei de falar naquela tabela. Então, em relação à fase de reparo local, a primeira fase, ela acontece em todos os níveis de acoplamento, em diferentes níveis, mas em todas as possibilidades de acoplamento. Já a parte de pedir ajuda, como era esperado, na parte do fracamente acoplado, não existe essa necessidade e vai vendo uma crescente na frequência de chamados para os outros tipos de domínio. A mesma coisa acontece na fase de planejamento centralizado, onde no domínio fortemente acoplado, existe uma frequência muito maior da necessidade de chavear para essa fase de planejamento centralizado. Em questão de performance, a gente vê que em domínios fracamente acoplados, o tempo de planejamento é menor, basicamente porque é um problema mais simples de resolver, e essa característica vai mudando um pouco com o nível de acoplamento. Em relação às mensagens, a gente vê uma crescente também na troca de mensagens, porque quanto mais acoplado é o problema, maior a necessidade tanto de planejar, os agentes, eles precisam ficar tentando planejar conjuntamente ou de maneira distribuída para tentar resolver aquele problema, e também uma grande necessidade de coordenação pela própria característica do problema de ser fortemente acoplado. Então, a gente vê aqui uma crescente no nível de troca de mensagens de acordo com o tipo de problema, tanto do fracamente, passando pelo intermediário, fortemente acoplado. Então, como conclusão, a gente conseguiu demonstrar que a estratégia de reparo local é melhor explorada em ambientes com baixos níveis de interação, com nível de ações públicas menor. A execução de estratégias maiores ou mais complexas, que a gente entende o replan, ela vai aumentando em relação, partindo do fracamente acoplado até o fortemente acoplado. Então, quanto maior é essa interação entre os agentes, maior fica a chance de ter que chavear para um replanejamento. E, como eu falei, esse nível de acoplamento dos agentes, ele aumenta a complexidade do processo de recuperação. Então, como contribuição, nós desenvolvemos e apresentamos um processo de recuperação que combina as duas estratégias conhecidas em uma solução dividida em três fases para fazer a simulação e analisar. Nós tivemos que construir uma plataforma de simulação baseada no Repest Symphony, e, como trabalhos futuros, uma ideia que nós temos é avaliar outros tipos de falhas, como, por exemplo, a remoção de um agente, uma falha de um agente completa do ambiente. Então, obrigado pela atenção de todos. Isso é o que eu queria apresentar dentro do tempo possibilitado. Muito obrigado.